É verdade, né? A semana foi boa. Viagem, conhecendo um país diferente aí. Junto a alegria também de já estar indo embora, né? Que saudade da família. Muito bom, acho que a preparação foi boa, treinos. Agora é fechar com chave de ouro aí e tentar conseguir a vitória amanhã. É verdade, né? Pedi até pra minha esposa gravar esse jogo aí pra ver os comentários aí, pra gente tentar corrigir depois. Até nas férias dar uma olhadinha nesse DVD aí pra tentar corrigir o mais rápido possível. É, vamos repetir a mesma equipe. Eu acho que nós podemos buscar uma nova maneira de jogar. Não que seja a que o treinador vai utilizar, mas que seja uma alternativa que ele possa ter aí já, pelo menos, o início de treinamento dela, né? Caso ele pretenda utilizar. Do contrário, a equipe jogando com os três volantes já fez uma série de jogos dessa maneira. E se ele optar por uma ou outra formação, um ou outro sistema de jogo, acho que qualquer maneira a equipe do Cruzeiro vem forte, não só pra esse jogo, mas também pro segundo semestre. Eu acho que vai ser bom pra ele poder já observar a equipe jogando, né? Já ganha tempo com isso, é claro que ele já tá pensando e planejando a sua temporada na frente da equipe do Cruzeiro, mas sem dúvida nenhuma a observação do jogo vai ser de fundamental importância pros rumos, né? É, que nós vamos tomar aí e eu tenho certeza que ele vai ter condição de avaliar bem dentro dessa partida aí de sexta-feira. A equipe mais forte, com certeza com mais qualidade e eu acho que vai ser um amistoso mais forte, mais competitivo. Isso vai ser bom, vai servir como uma base boa pra que a gente tenha uma avaliação do nosso grupo de jogadores, do nosso elenco e naquilo que, porventura, a direção, juntamente com o Cuca, já possa estar pensando em termos de contratação. Ah, é bom, é bom principalmente receber carinho desse povo que há muito tempo não vai no Brasil, né? Parece que o carinho é maior, né? O querer tá perto, só encostar, tirar uma foto. E essa energia positiva é sempre gostosa de receber, isso nos dá ânimo, força pra trabalhar e pra amanhã tentar fazer um bom jogo como foi o último que a gente fez, né? Tentar retribuir esse carinho da melhor maneira possível que é jogando bem. É, a gente sabe que a qualidade do Red Bull é maior do que a do Revolution e as atenções têm que ser maiores também, né? Pelo que a gente viu no treinamento, o nosso treinador deve manter a mesma equipe, que se portou muito bem numa opção tática totalmente diferente do que a gente vinha jogando, com três atacantes, um meia. A gente muitas vezes jogava com três volantes ou até quatro, muitas das vezes. Então você abdica de dois volantes e bota um meia e um atacante a mais, então é uma opção mais ofensiva, que nos dá condição de atacar mais, principalmente pelas beiradas, com dois atacantes abertos. Mas também nos expõe um pouquinho mais, isso requer um pouquinho mais de atenção, de dedicação na marcação, principalmente dos atacantes. Então a gente vai treinar um pouquinho mais nessa opção tática e acredito que da última vez foi bom, esperamos repetir. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL